Asas Livres Asas Livres Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Asas Livres Ao vivo Do banco da praça estava a pensar Vem uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te encontrar Lindo como a manhã Lindo como a cor do mar Asas Livres Arrocha, arrocha, arrocha Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você E as meninas assim com o meu bracinho Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desenganos Desenganos Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Asas Livres Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter me declarado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado Perdoa por eu ter me preparado E me guardado Pra você Eu te solto Eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar A me querer Na sua vida Desenganos Se sei Acontecem Desenganos vão Desaparecem Eu não posso Eu não vou Postar a barra pra você Bastar de mim Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe O tempo coloca tudo No seu lugar Se vou te esperar ou não Por quê? Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem de ser Será Quem sabe amanhã Talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo No seu lugar Se vou te esperar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem de ser Será Um abraço a Pato Discos A gravadora que é só sucesso Eu quero ver essa galera aí Arrochando Asas Límpios Simba Não posso ver se triste Porque me mata Deus se plancha infeliz Meu doce amor Que causa apenas um pranto Que tu derrama Que te inses e angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Não amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito E mexe Deixar cair Todo Pranto Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo E escreverei E escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escrevereis Com o sangue Mudido sangue Coração Não posso ver Se triste Porque me mata Eu semblante Infeliz Meu doce amor Que causa Apenas O pranto Que tu derrama E te enches De angústias Meu coração Eu sofro Mais que tudo Que te entristece Não quero Que a incerteza Te faça Chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se morreres Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito Ineste Deixar cair Todo Pranto Pranto Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morreres Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escrevereis Com sangue Com tinta Sangue Com coração Escrevereis Com sangue Com tinta Sangue Com coração Essa força Me fascina Me alucina Me conquista Com seu jeito De amar Toda noite Eu deslizo No seu corpo Ela me faz Delirar O aduano Me transforma No gigante Ela agita E sacode O meu mar No seu quarto Sou amante Sou estrela Ela Quem me faz Voar Doce Tentação Minha razão Meu bem querer É você Quem diz Que eu quero Tudo Com você Doce Tentação Quero fazer Amor Com ela Pura tentação É se Fizermos Na janela Oh Oh Oh, 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 oh Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo o seu corpo Ela me faz delirar O aduama me transforma num gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar Doce tentação Minha razão, meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Do nosso amor Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Simbó! Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver se começa a dor O fim do barco iris Vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E é capaz de ver se começa a dor O fim do barco iris Vai estar Toda a paz do nosso amor E o nosso telefone para contato 719979-4206 e 322-03-08 Simbó! Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você Do mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for Quem é capaz de ver se começa a dor O fim do barco iris vai estar Toda a paz do nosso amor Asas, filhos, ao vivo Simbó! Tua boca na minha Teus olhos fechados são O meu maior momento De silêncio Tua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento que toca São as gotas de alvales Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Um dia Um dia Um dia De meu quarto De meu quarto De meu quarto Cristina, quanto tempo procurei Cristina, se as vezes eu me calar Tentando me encontrar, não liga ou não É medo de perguntar, se o amor que você me dá É hoje o meu futuro, ou pode me machucar Asas livres, voando até você Um dia invade meu quarto, nem percebo Que as horas que passam juntos foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina, mil motivos pra te amar Cristina, quanto tempo procurei Cristina Arrocha, 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 arrocha Cristina, mil motivos pra te amar Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe não tem apoio Eu não tenho carinho Do meu velho pai Vou seguindo o meu caminho E levo na bagagem Tristeza, solidão Me sinto muito sozinho E vou enfrentar Esse mundo cão Eu nunca tive um amor Mas estou sabendo Está chegando a hora Que eu quero me casar Que eu quero me casar Com ela Compartilhar um pouco da minha história Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Não me sai da lembrança Que saudade Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Quando eu saí de casa Minha mãe perguntava Filho, pra onde vai? Minha mãe Minha mãe não tem apoio Chegando a hora Chegando a hora Chegando a hora Que eu quero me casar Com ela Com ela compartilhar Um pouco da minha história Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que não me sai da lembrança Que saudade Do meu tempo de criança Que saudade Que saudade Que não me sai da lembrança Asas livres E essa vai diretamente Pra minha mamãe Asas livres A rocha Quero mandar um beijão Pra essas meninas Aí embaixo Deus, como eu quero essa mulher Pra mim Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Se o povo além não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Mas se querem viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se querem ficar no Nordeste Serei de seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar A rocha, a rocha, a rocha Asas lindas Obrigado Meu Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essas Nordestinas sabem conquistar Me apaixonei Somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Só ela me faz bem Mas se querem viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Quero estar contigo, seja como for Asas lindas Voando até você Beijão pra vocês Beijão pra vocês, valeu? E a galera cantando com a gente assim Eu sei, muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Se não te tenho ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Canta ajuda assim Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde Minha razão Por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Cadê a mãozinha pra cima? Assim tá bonito Eu sei muito tarde Não é hora de chegar Sei que eu estava esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho Em um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvir Quando ouvir alguém dizer Que não me tem Ao lado teu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe Você sabe muito bem Quem falava de você Vou-me embora Agora é tarde E a razão Por que você me perdeu É que hoje Eu conheci Um amigo seu Eu Não adianta te dar Todas as coisas no mundo Se até mesmo juntos Você não me entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada Obrigada Apenas por ser Meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos Brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo Você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração As minhas As minhas Não adianta te dar Todas as coisas Todas as coisas do mundo Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigada apenas por ser meu amigo Por não me esquecer Simbora E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Obrigada Eu te quero Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo em você Não entende Meu amor Vocês agora assim Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu Coração Será que a minha assim me morre Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Será que a minha assim me morre Na solidão Será que eu não consigo Encontrar Um grande amor Já andei por esse mundo afora Devei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda E a outra metade Espera por mim É tão triste E a outra metade E a outra metade Encontrar É tão triste O meu coração Meu coração vai Meu coração vai suportar Minha felicidade Minha felicidade depende Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade É uma É pra rocha Não sei se é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Todo mar Desejar Deus da sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Louco de amor a pé Do castelo de areia Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Louco de amor a pé Do castelo de areia Na quebrada da maré Uiei é Digno Uiei é Digno Asas Asas Minhas Voando até você Cadê essas minhas aí? Sei que é para me marcar Teu olhar Teu olhar Linda como a cor do mar Linda como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus da sereia do mar Me chama Que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Louco de amor a pé No castelo de areia Na quebrada da maré Uiei é Digno Uiei é Digno 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 Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra Nem a outra Nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Eu penso nela Ela não sabe da outra Nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida E assim eu vou levando a vida E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu gosto das tuas Mas na verdade eu não sou de ninguém Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha E aí, Zé de Costa O negócio tá pegando aí embaixo, hein, meu irmão? Tá bonito O negócio tá pegando aqui embaixo, hein, meu irmão? Você tem magia e muita alegria Feitiços no olhar Se você me olha Meu coração Sorri sem parar Você encantada Parece uma fada Eu não vou negar Mas é muito cedo Tenho muito medo De me apaixonar Deixa a vida passar Deixa o sonho viver Deixa o vento soprar Deixa o tempo correr Se é tão bonito Se é tão bonito E está escrito Pode acontecer Não prenda minhas asas Peço, por favor Se você me ama Se é forte, se amor Segura a paixão Que um dia, então Vai acontecer Sou asas livres O show vai começar Por esse país Meu povo feliz Dei de conquistar Sou mais asas livres Estou Voando sem parar Além da canção O seu coração Beijo e conquista Música 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 Você tem magia, tem muita alegria De se esmolhar Se você me olha, meu coração sorri sem parar Você é encantada, parece uma fada, eu não vou negar Mas é muito cedo, tenho muito medo de me apaixonar Sou asas livres, sou, o show vai começar Por esse país, o povo feliz deseja encontrar Sou asas livres, sou, voando sem parar A linda canção, o seu coração, rei de conquista Música Música Asas livres voando até você Eu quero essa menina linda para nós Parece um anjo do céu, teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara Eu te amo Só você amor Só você amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Faço tudo amor Pra você e eu Asas livres Asas livres Voando até você Eu te amo Eu quero essa menina linda para namorar Parece um anjo do céu, teus olhos azuis Eu fico louco, teus olhos azuis Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Eu fico louco Eu fico louco quando estás aqui Eu fico louco quando estás aqui Me dá vontade de te abraçar Mas a minha timidez não deixa eu poder te falar Tá na cara Eu te amo Só você amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo Eu te amo Faço tudo amor Pra você e eu Tá na cara Eu te amo Só você amor Não percebeu Tá na cara Eu te amo 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 Eu te amo